O que é isso? Como disse o José, representam-nos. A vontade, a tua mãe disse, não me acho. Moça. William. William, não fica já sério, é teu marido. Então, qual é o problema, William? Meu Deus! Comece! Comece! Está a dizer que o meu filho William só pegou nas mãos. William, representam-nos! Beijo, beijo! Beijo! Agora podem virar para aquele lado. Palmas para os nossos noivos. Não é uma lei ou uma doutrina, mas nós normalmente pegamos o véu da mulher e colocamos no ombro do homem. Para representar o que Paulo disse, que neste preciso momento a Yolanda já não tem cabeça, porque a cabeça dela é o seu marido. Mas quer dizer, se a Yolanda já não tem cabeça, porque a Yolanda não pode fazer nada sem o William. É a cabeça dela.